obrigatoriamente a escala lídio, quer dizer, na hora do mi, mi lídio, na hora do dó, dó lídio, si lídio, sol lídio. E aí a coisa fica um pouco mais complicada para improvisar. Então você precisa treinar de tal forma que o seu raciocínio, as suas melodias, seu jeito de frasear, não fique limitado a teu conhecimento das notas no braço. Se você tiver uma ideia musical e está descendo a escala e mudou de mi lídio para dó lídio, você não pode parar essa frase para mudar a mão de lugar só porque você não sabe onde é a escala de dó lídio naquela região do braço. Então você acaba tendo que conhecer qualquer escala, qualquer modo, em todas as regiões do braço. Para isso você pode fazer um exercício simples para testar esse conhecimento, que seria tocando o baixo dessas notas, dos acordes, e testando as escalas. Por exemplo, vou fazer só na corda mi. Então vou ter a escala de mi lídio. Na hora que muda para dó, muda a escala e fica. Na hora que vai para si. Na hora que vai para sol, muda de novo. Então o treino seria você tocar alguma coisa assim. Quer dizer, se eu estou acendendo, muda o acorde e eu continuo. Se eu estou descendendo a escala, muda o acorde e continua. Você não pode mudar o seu caminho do fraseado porque a escala mudou. É um treino simples que eu peguei. Você pode de repente fazer só com dois acordes. Depois três, quatro, e vai complicando cada vez mais. Então vocês devem prestar atenção nisso. Porque a velocidade não está só no dedo. Também está na velocidade raciocínica. E aí Então vocês devem prestar atenção nisso. Então vocês devem prestar atenção nisso. E aí 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Agora eu vou tocar outra música do CD Universo Inverso que tem uma harmonia mais complicada e vocês vão poder ver que a gente pode manter a melodia da forma original junto com essa harmonia. Música E aí E aí Aproveitando a técnica da mão direita Que a gente tem na nossa tradição do violão brasileiro Que eu utilizei agora nessas duas músicas que eu toquei do Universo Inverso A gente pode ligar a distorção e misturar com a palheta E criar uma nova linguagem de tocar guitarra Que seria o seguinte A palheta substituindo o polegar e você ainda tem esses dois dedos Você vai conseguir fazer alguns saltos muito difíceis de fazer Caso você for utilizar só a palhetada alternada Então eu vou mostrar alguns exemplos Por exemplo, na música Feijão de Corda Tem uma sequência de tríades maiores Que eu utilizo essa técnica A música Feijão de Corda Como vocês puderam ver Essa técnica ajuda muito Fazer umas coisas que seria muito difícil Se fazer com a palhetada alternada Você pode tocar muito mais rápido e dar um swing Uma acentuação diferente Tem outras músicas que eu utilizei essa técnica também Por exemplo, a condução da música Pau de Arara Na hora do tema Também com as tríades Geralmente com tríade aberta Que seria a tônica quinta E a terça Ao invés de fazer tônica terça e quinta Tem uma música do Angra também Scream Your Heart Out Que eu também utilizei essa técnica Para fazer o riff principal da música Para fazer o riff principal da música Agora devagar Além dos riffes E levadas e condução Você pode no meio dos seus solos Utilizar essa técnica de palheta com dedo A música A música A música A música Agora eu preparei um pequeno estudo que utiliza essa técnica de palheta com dedo para vocês darem uma praticada. Mi menor, sol maior, lá menor, dó maior, um si dominante e resolve no mi menor. Música 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 Música